Uma cidade parece pequena se comparada com um país Mas é na minha, na sua cidade que se começa a ser feliz Olho no olho quem fala a verdade, presta atenção e o coração me diz Se há vida em si, eu sou aprendiz Será que a gente é que é diferente? Ou será que os outros são tão iguais? Se honestidade é marca da gente, ser diferente é bom até demais É minha estrela, é minha cidade, gente sincera que vem e me diz Chegou a hora de ser feliz É nossa estrela, é nossa cidade, chegou a hora de ser feliz Se há vida em si, eu sou aprendiz Uma cidade parece pequena se comparada com um país Mas é na minha, na sua cidade que se começa a ser feliz Olho no olho quem fala a verdade, presta atenção e o coração me diz Se há vida em si, eu sou aprendiz Será que a gente é que é diferente? Ou será que os outros são tão iguais? Se honestidade é marca da gente, ser diferente é bom até demais É minha estrela, é minha cidade, gente sincera que vem e me diz Chegou a hora de ser feliz Chegou a hora de ser feliz É nossa estrela, é nossa cidade Chegou a hora de ser feliz Se há vida em si, eu sou aprendiz Chegou a hora de ser feliz 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 Obrigado.